Tá piscando e o bagulho tá filmando, é nóis com a Z9RS, descida a Serra da Rocinha. Simbora seus loucos na cabeça. Estilo race. É, os cabelos tá mais ou menos, né, porque eu tô sozinho, né, padrãozinho. Vocês não, os caras não pegam muita graça no bagulho, mas o cara tenta, é possível. É impossível. A Serra pra mim parecia tão grande, cara, no começo, agora que eu já vim umas 300 vezes. A Serra já tá um biscoitinho, rapaz. Já tá pequena. Quando o cara vê, o cara já desceu. Quando vê, o cara já subiu. A, vai tão bem, né, cara? É, vai tão bem, né? É mais curva né, não decorei elas ainda, aí é puxa, só sei que essa é de segunda marcha, não enxerga nada do outro lado, pode saber, o agulha é doido, ó, torceria, deitadinha, ai, topulizando, não quer sair, é, ai, não sai, não dá nada rapaz, ele é doido mesmo, é, 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 se me dá, se teia e dá, olha, é, se me dá, se me dá, se me dá, Se é muito louco, tudo bem de segura Tem que cuidar o quebra-mola invisível que tem ali Aqui, eu vou te decorar ainda o Bezebub Ah, me errando o Morrabaix Não dá nem tempo de explodir o bagulho Corvinha de segunda As corvinha aqui são malucas O cara rateava e não consegue fazer São verdadeiras Isso aqui é uma de terceira Comprida que dói, rapaz Essa cruz E qual me atrapalhou o Backstreet North, cara Essa é de segunda marcha Puta, eu tô ensinando tudo pra esses guris, cara Até os... As marchas das curvas Ih, já cheguei aqui embaixo Mas eu acho que diminuíram o tamanho dessa serra Mas não pode com uma coisa dessa Mas tá louco Assim não dá nem ônibus Tchurururururu Quantos minutos deu aí no bagulho Só quatro minutos Cinco minutos Doido Parar mais ali em cima Doido 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 De dour Doido acho que eu que estou fazendo a freia aqui já sei lá lá nas ganhas agora vou dar uma paradinha aqui para dar uma descansada já virou do ganho, já virou do ganho já virou do ganho, já virou do ganho já virou do ganho já virou do ganho já virou do ganho deve ser tu que está fedendo a freia aí uma caatingueira não está subindo, já está fedendo a freia imagina se tu for descer né aí sim oh aqui tem uma cachoeira aqui é o lugar ruim de parar por causa desse é que street night aqui ai 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 deixa eu me dar um tempo a cabeça aqui mesmo é que bom de dar um tempo a cabeça é gurizada para a motoca assim que melhor né cara ai ai chega aí que estava catingando de freio né cara vai saber não é doido né cara de sinais ganha mas não usei tanto freio assim mas freio motor né cara isso ai gurizada canalcia do capiroto aquele abraço a gurizada ai não descendo já desci já subi é nóis até o próximo vídeo fui hum hum ó cê lô rapaz o